Olá, um excelente dia pra você e pra toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos e hoje vamos aprender aqui no programa sobre dores nas articulações. E você que está em casa, tem dúvidas? Já pode mandar pra gente a sua dúvida sobre o tema. O nosso WhatsApp é o 992094819. Você acessa o WhatsApp e deixa aí sua pergunta. E a sua dúvida, ela será respondida por nossa convidada. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a fisioterapeuta Danúbia Brito. Ela que já está aqui, daqui a pouquinho vai responder a sua pergunta e trazer várias informações sobre o tema. Daqui a pouquinho, a gente dá início aqui ao nosso bate-papo. Antes, a gente destaca que as dores nas articulações, elas podem afetar diferentes partes do corpo, como por exemplo, as mãos, os pés, joelhos e os quadris. Além disso, frequentemente elas vêm acompanhadas de uma sensação aí de rigidez e sensibilidade ao tato. Essas dores também podem reduzir a capacidade de movimento e a flexibilidade. As causas, né? Essas causas costumam ser as mudanças que ocorrem com a idade, mas alguns experimentam também esses incômodos ainda na juventude, seja por um traumatismo, sobrepeso ou por fazer também muitos esforços físicos. Agora, a gente acompanha uma reportagem que mostra a história da dona de casa, Eulina, como é que ela convive com a artrose. A artrose é um problema de saúde que afeta 10 milhões de brasileiros. A gente confere a partir deste momento a reportagem. Acompanhe. Também chamada de osteoartrite, a artrose é resultado do desgaste do tecido de proteção nas extremidades dos ossos, a chamada cartilagem. Esse desgaste das articulações acontece gradualmente e pior ao longo do tempo. Por isso, a doença não tem cura. O sintoma mais comum é a dor nas articulações das mãos, do pescoço, da região lombar, dos joelhos e dos quadris. Aos 63 anos, esta aposentada reclama de dor e inchaço, principalmente nos membros inferiores. É o joelho e o pé. Porque o meu pé, por aí, a cruz de osso do pé é todo troncho, né? Troncho. É o que mais encomenda. Também eu sinto muita dor no corpo. Meu corpo dói muito. É muita dor. O que incha mesmo é o meu pé e o joelho. O que incha mesmo é o pé e o joelho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, Entre 70 e 80% da população com mais de 65 anos sofre com as dores. Mas se engana quem pensa que ela só atinge idosos. 20% dos adultos brasileiros na faixa dos 30 anos já sofrem com a doença. Medicamentos, fisioterapia e, em alguns casos, cirurgia, podem ajudar na redução da dor e na manutenção do movimento da articulação. Dona Eulina faz uso diário de um repositor de cálcio e de analgésicos, mas esses principalmente em dias de crise. O que o médico manda eu fazer é tomar o dipirana. Eu tomo o dipirana três vezes ao dia. Aí passou esse remedinho que eu mostrei agora. Aí eu faço assim, eu tomo o microfone alto, mas não posso tomar todo dia, porque ele dá problema no rinche. Aí eu só tomo quando estou atingida demais. É que eu tomo. Então, eu estou levando a vida. Além da fisioterapia, a atividade física leve é recomendada. Aos 63 anos, Dona Eulina não quer saber de ficar parada. Mesmo sentindo dores, ela prefere se ocupar com as atividades da casa. Eu faço assim mesmo, eu estou me acostumando com as dores. É de se acostumar, né? Eu passava meia hora de estar aqui, quando eu me levanto, eu me levanto mancando. Mancando. Não é tanto o joelho, é o pé. É de se acostumar com as dores. É o jeito. Porque eu sei que essa doença não tem cura mesmo. Eu sei que não tem cura. Não tem cura, né? Mas a gente sabe que tem tratamento. Esse tratamento deve ser feito com a ajuda de especialistas. E a Dona Eulina, ela está certa em continuar se movimentando, porque a maioria dos especialistas fala, né? Que é importante sim manter-se aí se movimentando, manter ou fazendo uma atividade física mais leve, para não entrevar, né? Como você que está em casa sabe, popularmente falando, para não ficar ali com a mobilidade comprometida. Daqui a pouquinho, vamos falar muito mais sobre o assunto, sobre o tema, mas chegou aquele momento do programa que você liga para a gente para interagir. Que tal participar do programa Assunto do Dia? Você pode participar neste momento, ligando para responder a nossa enquete. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa. Olha só, a enquete do dia acaba de ser lançada e queremos saber se você trata a sua dor articular com fisioterapia. Sim ou não? Você trata essa dor articular com fisioterapia também? Liga para a gente, 3424-1547. É a nossa linha interativa. A partir de agora, ela está aberta, está disponível para você ligar para a gente participar do programa. Você liga, responde a nossa pergunta e manda também a sua dúvida sobre o assunto. 3424-1977 é o nosso segundo número. 3424-1977 também. Você pode ligar, participar aqui do programa, respondendo e mandando a sua dúvida. Se você tem acesso à internet, entra na nossa fanpage, facebook.com.br. Assunto do Dia é o nosso espaço lá na internet para você deixar seu depoimento, responder a nossa enquete e mandar também a sua pergunta sobre o tema. 99209-4819. Mais uma vez, reforçando o número do nosso WhatsApp. 99209-4819. Acesse aí o WhatsApp e manda várias perguntas porque daqui a pouquinho, nossa convidada terá o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, o exercício físico é um dos melhores aliados para reduzir as dores nas articulações. Apesar do repouso poder aliviar um pouco, de forma momentânea, esse incômodo, seguir uma rotina de treinamentos aumenta a mobilidade e diminui a recorrência desse sintoma que é a dor na articulação. Este hábito, que pode ser praticado em qualquer idade, estimula a circulação sanguínea e previne também inflamação e fortalece as áreas mais afetadas. E fazendo esse exercício, você conseguir minimizar a tensão que é provocada nessa articulação. E vamos aprender com muito propriedade, muito mais propriedade aqui no nosso programa com a ajuda da convidada de hoje. Vai falar muito bem sobre o tema, mas primeiro quero dar boas-vindas aqui à nossa convidada, a Danúbia Brito, fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui nesse momento, podendo contribuir para a informação da população em geral a respeito do tratamento com a fisioterapia. Como já foi falado, algumas pessoas acham que não tem cura, mas tem sim a maneira de se amenizar todos esses sintomas e as queixas dos pacientes. A gente já começa explicando para as pessoas que estão em casa nos acompanhando o tema dores nas articulações, mas o que é que a gente poderia começar classificando articulações, né? Onde é que a gente encontra articulações no corpo e qual a função das articulações? Então, as articulações, elas vão nos permitir movimentos, certo? Então, ao passo em que ela permite uma amplitude de movimento, ela também está propícia a se desenvolver algumas patologias, a se ter alguns desgastes. Afinal, a sobrecarga é em cima da articulação, certo? Então, assim, o nosso corpo, ele vive do movimento. E aí, as articulações, nós podemos encontrá-las em membros superiores, que no caso seria a articulação do ombro, do cotovelo, do punho, dos dedos. Nós temos também, ao longo de toda a nossa coluna vertebral, as articulações em transvertebras, que permitem o deslizamento, a rotação, flexão. Temos também nos membros inferiores, né? Quadris, joelhos, pés, e assim vai. E o que é que vem a comprometer, né? Essas articulações, as doenças? Tem algumas que a gente poderia listar, né? As mais frequentes? As mais frequentes, assim, que podem ocorrer, no caso, como lúpus, hepatite, doenças virais, infecciosas, bacterianas, elas vão, sim, podem comprometer essas articulações. De que forma? As articulações, elas têm a sua lubrificação. E aí, para que se permita o movimento, elas estão envoltas por cápsulas articulares, que nós chamamos, e também podemos ter discos, no caso da coluna vertebral, nós temos os discos articulares. E essas estruturas, elas precisam ser maleáveis para poder permitir o movimento. Então, se nós temos estruturas maleáveis ricas em hidratação, como seria a água, líquidos sinoviais, esses vírus, essas bactérias, elas podem se espalhar e atingir também essas regiões. Então, ao passo em que se tem uma infecção articular, o corpo, ele vai responder como uma forma de defesa. Então, qual seria a forma de defesa? Liberar agentes de defesa, certo? E esses agentes de defesa, eles são responsáveis em destruir aquelas, aqueles vírus, aquelas bactérias, aqueles agentes infecciosos. Então, se houver uma desordem, né, nessa organização de defesa, pode também acometer as articulações, a musculatura, os discos interarticulares, e, assim, ocasionando dores, desgastes e, assim, outras doenças mais graves. Muita gente pensa, né, e erradamente pensa que essa dor na articulação só vai aparecer ali com o passar do tempo, com o passar da idade. Mas falamos aqui no começo do programa que a dor na articulação e esses incômodos podem acontecer ainda na juventude. E a gente falou, né, do sobrepeso, algum traumatismo também pode acontecer e pode provocar essa dor e essa dor se tornar crônica. Como é que se considera uma dor crônica? É porque persiste por mais tempo ou é porque não tem cura? Como é que a gente explica essa questão da dor na articulação na juventude? Então, esse assunto é bem interessante porque realmente se tem essa imagem de que cronicidade é com a idade. Doenças articulares é com a idade, não é. A gente já sabe que atletas têm dores articulares, jovens têm dores articulares e isso é muito comum no dia a dia. É bom se tem uma diferença entre parâmetros menores, que a gente chama na fisioterapia, e parâmetros maiores. Os parâmetros menores nós avaliamos e podemos tratar como fisioterapia propriamente dita nas manipulações. Parâmetros maiores, que são as doenças já instaladas, nós teremos que ter o assílio médico. E aí o médico vai tomar as providências iniciais e depois ele vai encaminhar para o fisioterapeuta, para o fisioterapeuta fazer parte da reabilitação do paciente. E aí o que acontece? Nos parâmetros menores, que é aí onde a gente não escuta falar muito, se tem os desalinhamentos articulares mínimos. E como é que esses desalinhamentos ocorrem? Um jogador, um atleta, está lá na sua partida e ele cai, lesiona, mas na hora ele... Não, não doeu. Foi só uma quedinha. Não teve nenhuma complicação. Não teve nenhuma complicação. Mas aí com o passar do tempo, ele vê que realmente está com alguma queixa e às vezes a queixa não é exatamente no local do trauma. O desalinhamento foi, vamos supor, no joelho ou então nos pés. E aí ele vem sentindo a coluna. E aí o tratamento vai ser específico para a coluna? Não. O fisioterapeuta vai avaliar o paciente como um todo para ver quais as estruturas estão desalinhadas e causando aquelas dores. Porque às vezes as pessoas costumam ter aquela imagem de que eu tenho dor na coluna, então eu vou procurar um especialista em coluna. Aí você precisa ter uma avaliação geral, porque esses desalinhamentos articulares eles estão acontecendo a todo momento com todas as pessoas. E como é que a gente poderia explicar, né, para quem está em casa compreender? Porque uma dor no joelho, né, o problema na articulação do joelho vai irradiar para a coluna. São as terminações nervosas, por exemplo, que tem uma ligação? Sim. Ou é mais do que isso, dona Lúcia? É muito mais complexo. O corpo, ele é um todo. Ele está totalmente interligado. Então, se eu tenho uma alteração em membro inferior, um desalinhamento no meu tipo de pisada, minha pisada está inadequada, então o meu caminhar vai estar inadequado. Então, se o meu caminhar está inadequado, o meu corpo vai entender que para eu me reorganizar e me equilibrar, eu preciso adotar certas posturas e certos movimentos que não seriam ideal para mim. Mas aí o corpo, em forma de imediatamente se organizar para não desequilibrar, ele se compensa. E ele se compensando, ele vai levar ao que a gente chama de postura viciosa. Então, essa postura viciosa, ela pode, por exemplo, levar uma hérnia de disco? Pode. Por quê? Porque a coluna está desalinhada, porque a minha pisada está errada, então meu corpo, ao se equilibrar de forma que eu não perca esse equilíbrio ao caminhar, ele vai adotar uma postura das vértebras que pode levar ao deslocamento do disco, com o passar do tempo. Os problemas gerais, né, nas articulações, o médico geralmente é a porta de entrada, porque a pessoa descubra e tem um diagnóstico preciso e comece esse tratamento. A gente viu, né, na reportagem, a aposentada falando que toma uma medicação, um analgésico, que com certeza foi passado ali pelo médico, né, o médico passou para ter um alívio da dor, mas para dar sequência ao tratamento, ela conta também com a ajuda da fisioterapia. A fisioterapia ajuda bastante e algo que ela disse que foi muito recomendado foi que ela se movimente. Para não ficar um pouquinho entrevada, porque isso pode comprometer, sim, a mobilidade. Aí, no geral, é dessa forma, para quem está em casa compreender melhor. O médico que vai identificar esse problema, né, na articulação, vai pedir o exame, trazer o diagnóstico, se é uma doença ou um desgaste dessa articulação, e após isso, entra a fisioterapia para tratar esse paciente, não é verdade, Danúmia? Isso. Então, assim, o paciente, ele está com a queixa inicial, aí, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar um médico. Então, qual é o intuito dele procurar o médico? É amenizar aquela queixa dele. O médico, por sua vez, ele vai, se for o caso, passar exames para avaliar os parâmetros maiores, como eu já falei, se existe a ocorrência de certas doenças. Caso não ocorra, ele vai passar, claro, um analgésico, porque o paciente está com dor, então, até outros fármacos que possam auxiliar na diminuição da inflamação, e assim vai. Mesmo que o médico não passe a fisioterapia, o paciente, ele está livre para procurar um fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta, por sua vez, ele tem a autonomia de avaliar e tratar o paciente de acordo com ele, achar que realmente vai ser benéfico para o paciente. Então, inicialmente, o paciente está em crise, deve procurar o médico? Deve. Ele deve, sim, porque a partir daí é que o médico vai começar a investigar se tem doenças. Caso não haja ocorrência de doenças, o paciente parou ali, não precisa procurar fisioterapia, não. Porque, como eu falei, tem aqueles parâmetros menores que podem estar levando a essas dores. Então, eu indicaria, o ideal é que o paciente realmente procure após isso um tratamento com o fisioterapeuta, uma avaliação, para ver como ele está no geral. Certo? Aí, quem está em casa pode estar falando neste exato momento. Vocês estão dizendo que é importante se movimentar, fazer uma atividade física, mas é porque você não está sentindo a dor que eu sinto no joelho, no ombro, no quadril. Aí, como é que a gente convence quem está em casa nos acompanhando neste exato momento que mesmo com a dor é importante essa atividade física? Então, vê só. O que é que acontece? Os pacientes, eles realmente têm essa queixa. Ah, eu não estou aguentando fazer esse movimento e você quer que eu faça. Como eu falei no início, o corpo, ele precisa de movimento. Nós vivemos de movimento. Então, a partir do momento que a gente para, atrofia. E atrofia, de que forma? O que seria atrofiar? A musculatura enfraquece. E quem é que dá sustentação às articulações, fora os ligamentos e cápsulas? A musculatura. A musculatura é que ela vai manter aquela articulação íntegra. Então, a partir do momento que o paciente, ele desenvolveu um processo inflamatório e aí ele sente muita dor e com o tempo ele poupa, que é o que acontece, ele poupa aquela região acometida, a musculatura, por si, ela começa a perder força. E ela só não perde força naquele local. Como eu falei, ela perde força no geral. O corpo, ele tende a ficar realmente mais atrofiado, mais enfraquecido. E aí outras queixas começam a aparecer. E o que a gente diz? É sempre importante. Olha, é muitas vezes uma dor necessária. Que o fisioterapeuta, ele deve estar ali não para maltratar o paciente, a ponta. Se você não aguenta, você vai. Não, a dor também é uma forma do corpo dizer, tá errado. Tem alguma coisa errada. Então, nós devemos olhar e dizer assim, ó, vamos fortalecer essa musculatura. Pode incomodar? Pode. Mas quais os outros artifícios que a fisioterapia oferece para aliviar essas dores? Certo? Então, tem inúmeros aí benefícios que a gente também pode fazer para que diminui aquela queixa do paciente associado muitas vezes ao tratamento médico, farmacológico. E quando você fala, né, desse não se movimentar vai trazer atrofia, é o que a gente falou no começo do programa, né, Dandúbia? Vai, como a gente falou, como as pessoas costumam dizer, quem está em casa costuma falar, vai entrevar. Se não se movimentar, seria atrofiar. Isso, atrofiar. Resumindo. O popularmente conhecido como entrevar, seria não só a atrofia muscular, como também a musculatura, por sua vez, ela não está com o funcionamento adequado da musculatura. E aí, o que é que acontece? Sobrecarga articular, desgaste ósseo, desgaste ligamentar, desgaste das estruturas que amortecem, como os discos interarticulares, os meniscos no joelho. Tem muita gente que relata também que quando está chovendo muito, quando faz frio, essa dor fica mais intensa. É isso. Tem essa relação do clima e tempo também? Tem relação de temperatura. Por quê? O gelo, quando a gente usa o gelo como um tratamento, a gente usa para diminuir um processo inflamatório. Então, quem tem esse processo inflamatório se beneficia desse tempo mais frio. Mas quem tem, por exemplo, uma artrose, que é um desgaste articular, no momento, não está inflamado, então, aquela articulação precisa de sangue. e aí o movimento vai ajudar o aporte sanguíneo também. Então, se na artrose tem a redução dos componentes maleáveis da articulação e o aporte sanguíneo não está adequado, além disso, o tempo frio, ele diminui, faz a vasoconstituição dos vasos no nosso corpo, diminui mais ainda o aporte sanguíneo. Então, é por isso que os pacientes sempre se queixam. eu sinto muita dor nesse tempo frio, está doendo minhas articulações, diminui a qualidade do meu movimento, não consigo me movimentar tão bem. Agora vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais Assunto do Dia. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos aprendendo um pouco mais sobre dores nas articulações. Explicamos no bloco anterior muita coisa sobre o que são as articulações, as partes mais afetadas, o que pode causar uma dor intensa nessa articulação e de que forma você que está em casa pode tratar essa dor. Agora temos uma imagem para ilustrar ainda mais aqui o nosso bate-papo. É de uma artrose numa parte do joelho, numa parte do corpo que costuma ser muito acometida por conta desse grande impacto que se dá nesse joelho. Não é isso, Danúbia? Danúbia é fisioterapeuta, tem mais propriedade para explicar essa questão aqui. Quem está em casa pode estar entendendo um pouco, tem como visualizar aqui que é um joelho, mas como é que a gente poderia explicar e classificar que essa lesão aqui, esse problema que se trata de uma artrose no joelho. Quem está em casa sabe que tem muita dor quando chega aqui nesse quadro, Danúbia. Então, aqui a gente tem uma imagem bem ilustrativa de como seria esse processo de artrose. aqui nós temos a tíbia e o fêmur, certo? Porque se trata do membro inferior. Aqui nós temos o joelho. Então, o que acontece? Nós temos entre essas estruturas ósseas o menisco. Então, se houver um processo de artrose, seja por sobrecarga de peso ou por qualquer outro fator, nós vamos ter um desgaste nessa estrutura maleável. Então, o que acontece? Um osso vai ficar em atrito com o outro e aí vai causar muita dor porque pode ter compressão neural e assim por diante. E o que vai doer é esse osso ou é algum nervo que pode ser atingido por esse desgaste? Pode ser. Pode ser a estrutura neural, certo? Uma compressão neural pode até irradiar para outras partes e aí o atrito entre si também vai causar dor nas estruturas vizinhas que seriam os ligamentos, a musculatura e assim vai. Se o médico passar, o analgésico vai funcionar para amenizar um pouco a dor acentuada no joelho mas o que que em casa eu posso fazer também? Uma compressa pode funcionar e trazer um alívio meio que momentâneo por exemplo? Então, o analgésico ele vai ser amenizar a agudização dessa dor mas ele não vai corrigir o problema, certo? Então, de imediato se o paciente está em casa e ele quer reduzir essa dor e não quer procurar um médico que seria o adequado então, o que ele pode fazer? No caso de uma artrose poderíamos sim colocar uma compressa quente aí as pessoas estão muito acostumadas com o gelo certo? Então, o que acontece com o gelo? O gelo ele só é indicado quando nós temos pelo menos três dos sinais flogísticos que seria quais seriam esses sinais flogísticos? Seria a articulação ela está inchada o joelho está inchado o joelho está quente então, está com dor nós temos três inchaço vermelhidão e dores então, aí nós é um indicativo já de colocar o gelo poderíamos sim colocar o gelo certo? O que mais a fisioterapia pode fazer nesse quadro de artrose? Então, artrose como a gente está falando poderia sempre a cinesioterapia com os movimentos com o fortalecimento muscular com a correção das alterações posturais em conjunto tudo isso vai amenizar o estômago do paciente aqueles choques né? os choques que dão ali no joelho algumas pessoas da terapeuta tem esse tipo de tratamento no caso da artrose funciona também? Então, a eletroestimulação cutânea ela vai servir como uma não gesta ela vai atuar na comporta da dor vai reduzir sintomas mas ele também não vai tratar então, com o tempo o paciente volta a sentir as dores temos outra imagem para a gente aprender um pouco mais sobre esses problemas que afetam a articulação a gente tem aqui nessa primeira imagem uma articulação normal tudo tranquilo com esse paciente e o que a gente destaca é que os ossos estão bem alinhados não tem nenhuma complicação já que existe já o quadro de artrite reumatoide que no caso o reumatologista é o profissional mais indicado para verificar e trazer esse diagnóstico mas o fisioterapeuta pode também trazer para a gente uma visão panorômica dessa doença porque esse quadro está instalado aqui nessa mão do paciente então, aqui como a gente pode avaliar nós temos uma mão normal certo? ela está íntegra as articulações alinhadas não tem nenhum desalinhamento articular então, tudo ok aqui nós vemos a articulação normal sem nenhum sinal de inflamação já na outra imagem a gente tem o sinal de inflamação ali articular certo? e aí esse processo inflamatório ele vai fazer com que o sangue ele chegue para reparar essa inflamação então, muitas vezes com a reparação vamos começar a ter formações ósseas a mais do que como tem aqui fora dos locais certo? então, deposição de algumas moléculas que a gente fala na formação óssea que vai desalinhar por isso que muitas pessoas que tem artrite elas tem como se fosse que elas chamam popularmente um carocinho mas esse carocinho é justamente a formação de um osteófito porque nesse processo de reparação inflamatória começa a ter formação óssea em locais inadequados então aqui nós temos as deformidades articulares que nós chamamos aí nesse caso a fisioterapia devolve o alinhamento a essas mãos? não, nesse caso a gente já vai ter um processo crônico mas isso aí a fisioterapia reduz os sinais e sintomas mas eles também a fisioterapia pode também atuar no ganho de movimento certo? porque se o paciente tem esse quadro de artrite e não trata pode chegar a atrofear esse membro perder os movimentos dos dedos? se não tratados sim muito grave deformidades articulares graves deformidades a que ponto desse jeito de ficarem assim curvados por exemplo? sim, curvados como eu falei com formações ósseas em locais bem inadequados então vai ter realmente uma deformidade o dedo ele vai ficar completamente desalinhado então se ele está desalinhado está troncho não vai ter o movimento adequado então o paciente vai perder função nesse caso e no caso o médico que vai avaliar em alguns casos seja alguém falar que uma cirurgia pode ajudar esse paciente que tem artrite ou não cirurgia para reparar que esse membro que vai ficar todo fica bem a critério médico o caso cirúrgico por quê? porque tem pacientes idosos pacientes mais frágeis que se submetido a uma cirurgia quando se coloca o custo e o benefício para esse paciente não seria o mais indicado então o médico ele vai avaliar vai ver se realmente seria necessário em casos mais simples poderia até haver uma correção mas em casos mais avançados assim aí eu acredito que não seria muito benefício para o paciente mas é claro com a avaliação médica ele iria julgar isso como necessário ou não muita gente vem se queixando por conta do aumento do número também dos casos de arboviroses algumas pessoas pegaram chikugunha aí tiveram probleminha já tinham artrite já tinham artrose tiveram esse problema agravado e quem não tinha artrite e artrose passou a desenvolver casos parecidos sintomas parecidos aí chega muitas pessoas no consultório com esse quadro se questionando dizendo que ficou inflamado ficou sentada aquela dor intensa após um quadro de chikugunha isso chega chega sim porque é como eu falei bem no início é aquele processo de defesa do organismo então se chegou um vírus a ponto de atacar o nosso organismo e ele se espalha atacando também as articulações então o corpo ele vai mandar a defesa e muitas vezes essa defesa ela atinge também as estruturas que seriam saudáveis que não deveria atingir aí a gente precisa realmente de fisioterapia muita fisioterapia para manter reduzir essa inflamação para manter os movimentos íntegos fortalecer novamente a musculatura atingida e os ligamentos estar ali sempre com as estruturas bem alinhadas certo? a gente precisa também de cuidados a gente vai mostrar agora uma tela para quem está em casa sobre cuidados que você deve tomar para tratar essas dores nas articulações o primeiro ponto que aparece o primeiro tópico que a gente destaca é o controle do peso quem está em casa que está no sobrepeso esse sobrepeso pode representar um probleminha a mais nessa articulação? sim, com certeza porque o sobrepeso ele vai sobrecarregar as articulações então se o paciente normalmente pacientes com sobrepeso são aqueles pacientes que não possuem uma atividade física ativa certo? então isso já é um agravante em si o paciente não possui uma atividade física então ali nós já temos uma perda de massa muscular porque o paciente ele é mais sedentário e além disso o paciente ele ainda tem um sobrepeso então o que é necessário que esse paciente ele controle sua alimentação procure um profissional como nutricionista regule para que esse sobrepeso associado a perda de massa muscular não sobrecarregue a articulação até o ponto de no futuro desenvolver doenças bem severas e que sejam de difícil reversão até porque quando a gente vai ganhando peso e vai expandindo a massa corporal essa articulação ela não acompanha no crescimento também ela continua do mesmo tamanho por isso que sobrecarrega isso não é verdade? é verdade então assim é uma coisa que é algo que tem que ter um equilíbrio entre a força muscular entre o peso entre as estruturas ósseas eles precisam estar bem íntegros para o bom funcionamento temos aqui outro cuidado que você que está em casa pode tomar para tratar essa dor na articulação fazer exercícios e é importante destacar que tem que ser com o profissional isso às vezes uma caminhada por conta própria pode funcionar de início mas se você quer dar uma intensidade maior a esse exercício tem que ser após a visita ao médico o médico vai liberar para fazer e com o profissional da educação física ele vai passar com o exercício adequado para essa pessoa então o que acontece muitas vezes o paciente ele me relata o seguinte doutora eu não faço caminhada mais porque eu sinto dores nos pés eu tenho os esporões que a gente chama que é popularmente chamado como esporão mas como eu já falei osteófitos que é a formação inadequada de ossos em locais que não deveriam existir então essas formações elas vão causar dor a musculatura a musculatura vai estar sendo pressionada de forma errada e aí o que acontece eles me relatam que eu não vou mais fazer eu não estou mais fazendo caminhada eu não aguento não aguento fazer exercício parei porque eu não tenho condições e aí onde é que o profissional entra para mostrar que ele tem condições e qual o que é que ele deve mudar será que é o sapato que está errado então vamos mexer naquele sapato já que se tem um osteófito vamos adequar o sapato de forma que esse osteófito não pressione tanto não machuque tanto é uma alteração postural é uma alteração estrutural então vamos trabalhar essa alteração e com o tempo o paciente ele vai voltando a sua rotina as suas atividades diárias e a gente vai quebrando essa imagem que ele tinha de que eu hoje sou doente e eu não tenho mais jeito isso aí é um dos agravantes uma atividade física de menor impacto uma hidroginástica pode ser aliado nesse? muito muito tem pacientes em estados mais avançados em que a hidroterapia é diferente de hidroginástica porque a hidroginástica ela foca bem no exercício a hidroterapia ela é mais terapêutica ou seja aquele paciente bem idoso aquele paciente que possui muitas dores que tem algumas patologias que se espalham a ponto do paciente desenvolver até mesmo a depressão então a hidroterapia por água ser aquecida como eu falei a diferença de temperatura ajuda essas articulações por ser aquecida vai causar um relaxamento muscular vai favorecer a circulação e aí são movimentos mais sutis que vão além do relaxamento vão permitir a amplitude o ganho de amplitude de movimento então isso vai ajudar bem mais o paciente crônico diferente da hidroterapia porque muitas vezes foca no fortalecimento foca nos exercícios de respiração e assim por diante o terceiro tópico fala sobre mudanças na alimentação aí sim tem que ser com a nutricionista que ela vai passar uma reeducação alimentar com toda certeza para minimizar os efeitos e só um parêntese aqui que é bem interessante a gente ter consciência de como a alimentação ela é importante porque é o seguinte nosso corpo como eu falei ele é interligado então uma alteração uma alimentação inadequada o que é que se vem à mente a primeira víscera cometida é o estômago o intestino e assim por diante o fígado então uma alteração visceral ela pode desencandear dores na coluna pode por quê? porque o aumento de tensão nas vísceras vão levar aqueles parâmetros menores como eu já falei que vão desalinhar a coluna as vísceras elas são enervadas por raízes nervosas provenientes da coluna então se uma alteração na coluna pode levar a uma dor visceral o contrário também pode acontecer uma alteração na víscera uma víscera doentia uma víscera tensa que está ali sobrecarregada por uma alimentação errada pode levar a dor na coluna e geralmente essa dor na lombar ou então qualquer parte da coluna pode ser afetada qualquer parte da coluna mas é aquilo que eu falei precisa de uma avaliação bem sutil porque a fisioterapia ela está tendo um conceito diferente de que antes a doença ela era tratada de acordo com a sua sintomatologia então se eu tenho dor na lombar eu vou tratar a lombar hoje em dia a gente quebra isso se eu tenho dor na lombar alguma coisa está errada em todo o corpo eu vou descobrir em que local essa alteração está ocorrendo por quê? normalmente o local de dor é o local que está mais funcionando bem por quê? está tão sobrecarregado que está sentindo dor se eu trabalho muito eu chego em casa cansada eu chego em casa fadigada mas eu estou funcionando diferente de uma pessoa que está me sobrecarregando porque não trabalha então é essa associação que a gente precisa fazer com o corpo se a minha lomba dói é porque alguma outra parte do corpo não está funcionando tão bem a ponto de me sobrecarregar a lombar muito interessante muito bom temos aqui outra tela vamos mostrar para quem está em casa outros cuidados que você pode tomar para tratar essas dores nas articulações não ficar muito tempo sentado a posição não é muito indicada se você tem dor nas articulações isso aí é um pouco complicado de se dizer ao paciente não fique muito sentado porque imagina aquele paciente que trabalha sentado o dia inteiro eu vou chegar para o paciente e dizer sai do teu emprego porque tu está acabando com o teu corpo eu não posso então o que é que eu vou orientar o paciente qual a articulação que dói vamos tratar a articulação para que você tenha capacidade no seu dia a dia você fazer o que você quiser inclusive trabalhar o dia inteiro sentado a orientação mais indicada ideal de ser passada seria no intervalo ter o intervalo para esticar esse membro seria um alongamento a identificação do porquê que essa dor está ocorrendo então eu vou procurar profissionais para identificar o motivo da dor e além disso sempre está tira um tempinho se alonga bebe uma água hidrata dá um relaxamento e volta certo? o alongamento é o próximo tópico fazer esse alongamento com uma frequência é outro pontinho assim complicado pode ser um risco também se não tiver orientação do profissional tem que ter uma orientação e além disso o paciente tem que ver que o alongamento ele faz parte do tratamento mas ele não é o tratamento certo? porque alguns pacientes eles já tem uma tensão muscular tão grande que virou um encurtamento então o músculo ele está tão contraído o tempo inteiro que ele já se fixou naquela posição de encurtamento então se eu vou pedir para o paciente só alongar só alongar só alongar ele vai dizer estou alongando mas não adianta de nada eu posso até ganhar um pouquinho de movimento mas por que que essa musculatura está contraída a ponto de ficar encurtada é aí que a gente entra a gente tem que descobrir o porquê certo? daqui a pouquinho tem mais programa tem mais assunto do dia até já e hoje aqui no programa estamos falando sobre dores nas articulações e agora a Tânia Silva chega com as informações da internet para a gente essas informações são sobre o assunto vamos saber agora com a Tânia olá Tânia Oi Valdisson ótimo dia para você ótima quinta-feira e para vocês que nos acompanham a informação de hoje da revista Veja conheça três aliados contra dores articulares e ossos frágeis assim como ocorre com o nosso organismo à medida em que envelhecemos nossas articulações vão se desgastando com o passar dos anos além da ação do tempo outros aspectos como sedentarismo estar acima do peso ideal e a menopausa são fatores de risco para o surgimento de problemas articulares o ortopedista Leonardo Rocha alerta para práticas incorretas de exercícios físicos de alto impacto que podem provocar lesões e causar dores nas articulações de acordo com ele a suplementação de nutrientes como colágeno somado ao magnésio e a vitamina D pode reduzir as dores fraturas e perda de mobilidade agora a gente volta ao estúdio com você Valvisson ok Tânia Silva muito obrigado pelas informações da internet e a gente ficou devendo uma resposta sobre as massagens as massagens também podem entrar como aliadas para quem tem uma dor na articulação aí qualquer pessoa pode fazer essa massagem só é chegar ali no local e fazer uma massagem rápida ou não tem que procurar o especialista para fazer uma massagem mais completa e aliviar essa dor a massagem entra como também aliada é então a massagem ela vai entrar como um aliado sim porque a gente nem fala em massagem na fisioterapia a gente não usa esse termo porque nós falamos em liberação muscular certo liberação facial é diferente a massagem ela é um tipo de relaxamento então aí existem outros profissionais como massoterapeutas massagistas que se dispõem a fazer esse tipo de massagem que tem um foco diferente do terapêutico o terapêutico dentro da fisioterapia nós chamamos de liberação facial liberação miofacial liberação muscular certo então o que é que isso leva leva ao relaxamento daquela musculatura realmente muito tensa a fáscia aderida só lembrando que a fáscia ela é uma estrutura que interliga a pele ao músculo então muitas disfunções que ocorrem no nosso corpo se dá por uma aderência de uma fáscia então aí o fisioterapeuta vai identificar se além das dores articulares existe também uma aderência facial para poder liberar e ajudar no tratamento ok vamos agora a perguntas tem muita gente interagindo através do nosso whatsapp 992094819 é o nosso whatsapp está passando aqui na nossa tela 992094819 e a gente vai responder a primeira pergunta da regina rocha a regina tem 37 anos mora lá em casa amarela ela disse que depois da chico unha há 3 anos atrás que ela teve ela começou a sentir umas dores e essas dores persistem são dores nos tornozelos na planta dos pés principalmente ao se levantar logo cedo pela manhã ela disse que aumentou 10 quilos em 2 anos e as dores só aumentaram tanto nos pés como também na coluna aqui tem vários fatores que a gente poderia destacar e orientar a regina rocha existe sim essa associação de a dor aumentar por conta da chico unha que atinge ali as articulações mas tem um ganho de peso também 10 quilos provavelmente ela não falou mas ela deve estar associada a esse ganho de peso a redução como eu falei dos exercícios porque ela se sente com tanta dor no dia a dia que ela não está disposta a realmente a fazer os exercícios que são precisos a caminhada do dia a dia até mesmo por conta que a dor muitas vezes não permite então aí teria que ter um acompanhamento já que faz esse tempo inteiro tem que ter um acompanhamento mais aprofundado que existe até uma dificuldade ainda da gente entender esse processo de chico unha porque é muito recente então não tem como bater o martelo e dizer ah é por isso isso e isso que está acontecendo a fisioterapia nessa parte ainda ela vai se focar realmente na mobilidade e na redução das dores mas a gente não tem como dizer ainda um tratamento mais efetivo porque foi uma dissipação desse vírus que infelizmente é difícil para a medicina para os estudos acompanhar esse ritmo e saber realmente como direcionar o tratamento certo? ótima resposta temos aqui outra participação a Aristicleia o nome dela tem 49 anos ela disse que já tem 5 anos que está se tratando de dores nas articulações ela disse que não está vendo melhora tem artrite e artrose tem dinite também e ela fala que para fazer movimentos no dia a dia ela tem uma certa dificuldade e isso só piora com o passar do tempo as pernas às vezes ela disse que as pernas travam ela fala que também que está com hernia de disco tem um inchaço dores no ombro em várias partes do corpo e ela fala que 5 anos já estava pelo benefício esse benefício foi cortado e agora fica mais difícil dar sequência ao tratamento ela fala que a dor chegou também na planta do pé tem um inchaço significativo e ela disse que não consegue ficar de fé para fazer as atividades básicas como temperar os alimentos o tipo de calçado ela quer saber pode afetar na situação dessa doença o que a gente faz quando a gente tem essa dificuldade para sair de casa e para buscar uma ajuda em relação ao tipo de calçado é com fisioterapeuta ou ortopedista? sim tem as duas opções o ortopedista a gente procura a ortopedia depende muito do caso porque o foco do ortopedista em confecção de palmilha é diferente do nosso no caso dela ela poderia sim procurar um fisioterapeuta para ver o que está levando essas dores porque pelo que eu entendi não é só nos pés ela tem o corpo inteiro dela está ela está tendo queixa está tendo queixa de inchaço pode ser que exista edema além disso ela tem uma hérnia de disco então o foco no meu entendimento no momento não seria os pés mas como ela fez a pergunta direcionada ao calçado realmente ela pode procurar um fisioterapeuta um osteopata que trabalhe com confecção de palmilhas para ver se o ideal para ela é a palmilha postural que a gente usa para correções posturais e alívio das tensões nos pés ou se é uma ortopédica esse osteopata é uma especialidade ele faz o que para também auxiliar nesse processo é uma especialidade da fisioterapia osteopatia o osteopata ele tem essa visão mais global como eu falei no início alguns tratamentos eles são bem direcionados ao local da dor e o osteopata ele vai buscar ao local da disfunção que está levando essa dor ou seja vai mexer com víscera vai vai mexer com crânio vai vai mexer com a coluna também vai então vai confeccionar palmilhas vai então aí ele vai avaliar o paciente e ver o que o paciente está precisando e prescrever a conduta ótima explicação agora a pergunta da Joselma Malakias ela que reside lá em Moreno e ela gostaria de saber se o uso de um bom colchão faz a diferença em relação a dores na coluna e nas articulações? total o colchão ele tem que estar adequado ao corpo sim aqueles colchões mais flexíveis eles eles tendem a com o tempo adequar alterar o seu formato para o formato do paciente então o paciente ele está ali dormindo todos os dias naquele lado do colchão então o colchão ele tende a alterar a sua estrutura tem uma inclinação então essas inclinações elas são perigosas realmente para a coluna para aumento de espasmo muscular para desalinhamento mas também tem aqueles pacientes que não aguentam colchões muito rígidos porque tem já deformidades articulares dores severas na coluna são pacientes mais frágeis como os idosos então teria que ter uma avaliação ou do ortopedista ou do fisioterapeuta para direcionar como seria esse colchão outra participação mais uma vez a chikungunya entra em cena a pessoa quer saber se a chikungunya é uma das principais causas de dores nas articulações sim ela pode levar sim certo não posso dizer que ela é a principal causa mas que todos os pacientes que tem chikungunya eles relatam algum tipo de dor articular então está diretamente relacionado a pergunta agora é da Edith Edith é de São João e São Paulo São Lourenço da Mata ela queria saber o seguinte ela tem artrite e artrose posso fazer hidroginástica quantas vezes na semana seria o ideal para amenizar essa dor da artrite e da artrose pode ela pode fazer hidroginástica sim é um tipo de exercício que vai fortalecer vai permitir o ganho de movimento e também reduzir impacto a quantidade de dias a pessoa que está acompanhando ela o professor dela de hidroginástica é quem vai dizer o que é necessário certo então a gente tem que avaliar como está o caso do paciente e aí também a disponibilidade dele para a gente ver se realmente ele pode fazer uma, duas, três vezes na semana é bom lembrar que sempre exercício quanto mais se fizer melhor né temos outra pergunta a pessoa não se identificou mas gostaria de saber o seguinte o esporão que foi falado já no programa tem cura ela disse que tomou até injeção no pé né tem o esporão tomou injeção no pé não resolveu e ela disse que ensinaram um gás é correto não entendi esse gás aqui que ela falou tá meio confuso mas tem cura né e injeção também não resolveu até agora essa a injeção teria que ver com o ortopedista que tá acompanhando ela qual o intuito dessa injeção que ela não falou que tipo era esse a questão do gás eu desconheço ficou um pouco confuso ficou muito ficou vago um pouco vago mas assim o esporão é como eu disse é uma formação óssea então uma formação óssea uma vez instalada ela não vai reverter pode ser que em alguns casos bem avançados o médico ele opte em fazer uma raspagem aí tá a critério do médico mas o que o fisioterapeuta pode fazer trabalhar essa região pra reduzir a tensão muscular as dores e adequar o sapato vamos aqui a mais participações temos aqui outra pergunta vamos ver se a pessoa se identificou tem 44 anos diz que o meu dedo da mão ele dói tanto que às vezes chega a travar e é só um dedo que faz isso que trava é normal fui ao médico tomei algumas medicações mas não deu jeito ainda estou preocupada em relação a isso pode ser reumatismo ou não tenho 44 anos ela tem queixas em um dedo apenas certo então isso aí leva a gente a pensar em vários pontos será que está existindo uma compressão neural que está comprometendo mais esse dedo ou se é realmente um processo articular de degeneração articular que está comprometendo teria que ver no dia a dia o que ela está acostumada a fazer qual o trabalho dela qual a função dela no dia a dia que ela mais utiliza se for movimentos com as mãos já é aí um indicativo de que está tendo algum desgaste articular mais nesse dedo ou também até uma compressão neural se ela sente dor em outras regiões do corpo como cervical membro superior se ela sente dor nesse membro superior já é também um indicativo de compressão neural certo temos a participação agora da Joelma Araújo Joelma tem 42 anos e ela fala o seguinte depois de ter usado uma sandália essa sandália machucava meio calcanhar mesmo depois que comprei outra mais confortável as dores no calcanhar continuaram e hoje essas dores estão aumentando com o passar dos dias pode ser essa dor por conta da primeira sandália que ela comprou e se tinha esse certo desconforto trocou a sandália mas o problema persiste provavelmente ela já tinha uma alteração de pisada certo a pisada dela estava sobrecarregando o calcanhar estava tendo uma maior pressão no calcanhar e aí como ela usou uma sandália que potencializou essa dor ela agora está sentindo com mais frequência então tem que ver a questão da pisada dela como é que a gente trataria essa pisada provavelmente essa pessoa ela deve ter sim uma alteração do tipo como ela está pisando e sobrecarregando mais o calcanhar ok vou pedir licença agora aqui a nossa convidada vamos a uma rápida pausa daqui a pouquinho a gente volta com mais informações até já voltamos com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar uma sobremesa que vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna a receita é uma taça amor perfeito confira Olá tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer uma sobremesa bem fácil e prática ótima para você surpreender seus convidados ou até mesmo o seu amor amor perfeito é a nossa sobremesa de hoje então vamos aos ingredientes? 1 kg de morango congelado morangos para decorar 200 gramas de açúcar 100 ml de água canela em pau a gosto biscoito maria a gosto e sorvete napolitano nós vamos começar a receita de hoje colocando numa panela os morangos congelados o açúcar a água e a canela em pau agora nós vamos ligar em fogo médio e mexer um pouco e esperar que os morangos fiquem bem molinhos a geleia já está pronta lembrando que eu gosto dela com pedaços mas você também pode processar para que ela fique toda homogênea então vamos à montagem aqui eu tenho taças onde eu vou colocar a primeira camada de biscoito maria agora nós vamos colocar o sorvete eu escolhi o napolitano mas você pode colocar um sorvete de chocolate de creme de morango enfim o sorvete da sua preferência agora nós vamos colocar a geleia de morango e por fim nós vamos decorar com morangos esta foi a nossa receita de hoje espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo receita do dia a receita bem simples bem prática você pode fazer para sua família servir após um jantar após um almoço a gente agradece a Luciana Luna por mais uma receita aqui no programa você perdeu algum detalhe da receita não se preocupe porque assim que terminar esta edição do programa a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra basta você acessar a nossa fanpage facebook.com barra assunto do dia lá você vai encontrar o vídeo com a receita completinha e tem mais coisa boa aqui no programa vamos seguir porque a partir de agora tem as vagas de emprego disponíveis para hoje boa sorte vamos logo ao que interessa vamos às oportunidades de emprego para hoje olha só uma vaga para atendente de pedágio uma oportunidade exigência que você tenha ensino médio completo experiência de 6 meses 998 reais é o salário uma vaga para atendente de pedágio outra oportunidade vamos ver duas vagas para costureira em geral duas oportunidades ensino médio completo é a exigência experiência de 6 meses 1240 reais é o salário duas vagas para costureira em geral vamos a mais vagas de emprego olha só 13 vagas agora para garçom 13 vagas ensino fundamental completo é a exigência experiência de 6 meses mil reais é o salário são 13 vagas para garçom você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades elas são do sistema público de emprego trabalho e renda ele fica localizado na avenida rio branco no número 155 avenida rio branco número 155 o telefone para contato tome nota 3355 2900 3355 2900 desejo a você que está em busca dessa recolocação mais uma vez te desejo boa sorte e a gente segue aqui com o nosso programa falando mais sobre dores nas articulações e agora a gente tem uma tela bastante interessante para você que está em casa o que é que você pode fazer em casa para tentar amenizar essa dor na articulação dependendo da parte do corpo você pode fazer isso aqui primeira tela que fala sobre dor nas costas olha só a princípio você pode fazer uma compressa fria nas primeiras 48 horas dessa dor se tiver alguma dor na articulação nas costas água fria durante 48 horas mas vai deixar nessa compressa durante 48 horas ou não é nas primeiras 48 horas da dor como é que a gente explica isso para quem está em casa Danúbia então aí ele determina nas primeiras 48 horas certo mas aí o que ele quer dizer é o seguinte que na fase aguda quando o paciente ele está com aquela queixa principal de dor que se agravou naquele momento por algum algum movimento que ele fez ali que exagerou saiu passou mais tempo fora trabalhou muito aí teve aquela dor ali aquela crise aí ele diz as primeiras 48 horas mas isso não quer dizer que seja realmente 48 horas até o momento que aquela ameniza aqueles sintomas aí ele pode voltar com a compressa quente compressa quente também indicado após as 48 horas que você fez primeiro a compressa fria após isso você pode fazer a compressa quente aí vamos tentar diferenciar para quem está em casa a função da compressa fria e da compressa quente tem uma diferença uma serve para fazer o que e a outra também você explica para a gente a compressa fria ela vai ocorrer a vasoconstricção ou seja, naquele momento aquela musculatura está inflamada aquela articulação está inflamada por qualquer fator então a compressa fria ela vai fazer a vasoconstricção dos vasos sanguíneos fazendo com que reduza essa inflamação porque na inflamação ocorre muito aporte sanguíneo para reparação então ele vai trazer substâncias que causam dores aí o intuito da fria é justamente diminuir o aporte sanguíneo para reduzir essas substâncias reparadoras que causam tanta dor e no caso da compressa quente é o inverso a compressa quente ela vai fazer com que chegue mais sangue para relaxar aquela musculatura que continua tensa certo? ok se a dor for na lumbar compressa fria também nas primeiras 48 horas e depois após as 48 horas você pode usar uma compressa quente para dilatar os vasos sanguíneos que foi muito bem explicado pela Danúbia e administrar essa dor na lumbar isso a regra é a mesma em qualquer parte do corpo que tiver essa fase inicial de inflamação que é como eu falei inchaço vermelhidão você toca o local está mais quente então isso já são sinais de inflamação logo no início compressa fria e depois quente ok temos outra tela para a gente encerrar aqui mostrar para quem está em casa a gente falou dor nas costas na lombar dor no ombro também aplica a compressa fria durante as primeiras 48 horas depois disso você pode fazer o que? aplicar a compressa quente após as 48 horas para combater o inchaço e a tensão muscular mesma coisa se repete ali nessa dor no joelho isso a mesma coisa então o paciente logo no início está com queixa vai fazer essa compressa fria em seguida quando aliviar os sintomas isso não quer dizer que seja realmente 48 horas nisso voltando a dizer que a pessoa vai observar se houve uma redução nos sintomas e logo em seguida volta com a compressa quente e o ideal é procurar sempre o profissional para lhe orientar melhor para orientar melhor quem está em casa nos acompanhando que mandou perguntas vamos ler agora sua pergunta ao vivo nossa convidada vai ter o maior prazer em esclarecer a sua dúvida olha só temos aqui a pergunta da Vera Vera ela reside em Paudalho e ela diz que tem osteoporose e essa osteoporose ela causa muita dor aí tem a ver a osteoporose com articulação ou não tem nada a ver? qual a idade dela? ela não falou a idade ela não falou certo então assim tem a osteoporose ela tem a ver sim é o enfraquecimento dos ossos certo então normalmente as pessoas que tem osteoporose elas tem também uma diminuição das fibras musculares por perda claro de alguns movimentos no dia a dia já no intuito de prevenir alguma lesão futura então pode ocorrer também os sintomas de dores nesses casos é comum Edivaldo está participando também através do whatsapp ele diz que tem artrose no femur e no quadril ele fala que sente muitas dores principalmente também na coluna e na cabeça aí tem como aliviar isso só com a fisioterapia ou ele precisa voltar ao médico para fazer um tratamento mais específico Edivaldo tem essa dúvida então o ideal é que quando ele chegue para o fisioterapeuta ele já chegue com as orientações do médico então se ele foi para o médico fez alguns exames como o raio-x que chegou a diagnosticar essa artrose então ele vai já com esse histórico para o fisioterapeuta a partir daí o fisioterapeuta vai ver em que nível está essa artrose como eu falei logo no início são parâmetros maiores que já caracterizam doenças então tem que ter o acompanhamento médico aí o fisioterapeuta vai ver como está esse nível de artrose para poder tratar ele se queixa de dor na cabeça é muito comum um paciente que tem alteração de membro inferior uma perna maior do que a outra ou então artrose no quadril dores na lombar terem dores na cabeça também por todo o trajeto neural da medula que está interligado certo? participação agora do Marcos que mora em Nova Descoberta ele diz que usa o cloreto de magnésio e também o chá de canela chá de canela de velho para dores no joelho e costuma fazer também alguns exercícios você tem conhecimento da eficácia do cloreto de magnésio e também só o médico que faz a indicação é o ideal de substâncias a gente não orienta não prescreve substâncias para o paciente ingerir são tratamentos que não são invasivos né? então já que ele está fazendo uso de algumas substâncias e ele falou no chá foi? chá de canela eu também não tenho conhecimento as pessoas normalmente quem faz uso dessas substâncias de ervas dizem que estão anti-inflamatórios então aí pode realmente ter uma diminuição dos sintomas a pergunta agora é da Elisa ela diz que está com o braço esquerdo sofrendo com terinite tem artrite e bucite sente dores no corpo todo quando se deita à noite ela já fica pensando na hora de se levantar porque dói bastante ela sente um incômodo muito intenso e ela só consegue levantar com a ajuda de alguém foi encaminhada para uma dermatologista fez a densiometria né? densitometria densitometria é porque o corpo ortográfico às vezes altera aqui Danubia ela diz que está com osteopenia tem 58 anos a musculação ela diz que fez bem para ela mas ela não está conseguindo ir porque o esposo está com Alzheimer e ela precisa dar esse auxílio ao marido ela diz que teve um problema também no joelho hoje ela acordou com o joelho inchado e com toda a musculação do corpo comprometida todos os músculos comprometidos ela fala o que a gente poderia dizer para essa paciente de 58 anos essa telespectadora desculpa de 58 anos a Elisa ela tem que ter uma atenção também tem que ter uma atenção maior tem que ajudar o esposo que tem Alzheimer mas pode pedir ajuda da família para cuidar também do esposo e ela tratar um pouquinho da saúde porque ela sem saúde não vai conseguir promocionar nada de melhor para esse esposo isso como eu falei logo no início o corpo ele é um conjunto então tem que avaliar também se essas dores não está já se incluindo no quadro de fibromialgia então aí quem vai dar esse diagnóstico é o médico porque não é normal você sentir dor no corpo inteiro a partir do momento que você começa a sentir dor no corpo inteiro em diversas articulações tem algo errado então ela tem relatado aí que tem um caso com o marido dela de Alzheimer então se ela pode estar passando por um processo também emocional complicado e isso tudo já como eu falei é um conjunto então o emocional também está interligado nesse processo de dor às vezes o paciente ele não tem nem a doença nem o desalinhamento a disfunção propriamente dita mas ele tem um emocional que muitas vezes potencializa alguma queixa temos outra pergunta aqui a pessoa tem 46 anos não se identificou mas a telespectadora diz que tem artrose, artrite toma corticoides é diabética tem pressão arterial alta obesidade e ela fala que os pés são achatados ela usa aqui essa expressão teve chikungunya quando piorou ainda mais essas dores as dores nas articulações pioraram bastante ela queria saber o nome de um especialista para que ela possa buscar ajuda para comprar calçados específicos tem artrite no corpo todo tem dias com o clima frio ela fica toda travada ela pode procurar um fisioterapeuta que pode orientá-la em relação ao calçado ela deve procurar um fisioterapeuta para orientá-la sim até porque cada paciente é um paciente então ela pode ter artrite pode ter artrose mas talvez também não seja nem isso às vezes o paciente não que seja o caso dela ele diz que tem artrose porque tem dores aí vai ao médico o médico diagnostica só que tem como reverter um pouco esse caso se não tiver muito avançado com a fisioterapia temos aqui outra participação a pessoa disse que queria saber o que é que se faz para amenizar as câimbras tenho 53 anos tenho muitas câimbras nas pernas e também nos dedos dos dois pés minha mãe também tem esse quadro nos dedos das mãos a telespectadora fala aqui em relação às câimbras a fisioterapia pode ajudar? a fisioterapia ela pode ajudar também junto com a nutrição ver se não é a alimentação que está inadequada e além disso tem que se observar se é como ele relatou a mãe também tem pode ser algum fator genético mas também pode ser algum fator postural que está levando uma sobrecarga aí nas estruturas neurais que endeva porque ele falou nas pernas e nos pés quando ele fala pernas e pés já me vem na mente um trajeto neural então pode ser que esteja aí comprometendo também uma estrutura neural que às vezes pode estar sendo confundida com a câimbra Antônio quer saber o seguinte ele sente um certo latejo nos ombros nos punhos e no pescoço é como se estivesse dormindo de mau jeito isso aí é um caso bem interessante porque veja só da mesma forma que o trajeto neural ele pode estar sendo comprometido por uma compressão a artéria também pode estar sendo comprometida então uma vez uma compressão de artéria existindo vai ter essa sensação aí de latejo que ele falou então a gente tem que observar por que é que essa sensação de latejo existe se é uma rotação cervical se é uma alteração postural em outra região que está levando a essa compressão Jair Galvão ligou pra gente ele lá do Jordão Alto tem 47 anos diz que tem muitas dores na perna e na perna esquerda costuma andar descalço e subir escada já tomou alguns medicamentos mas nada adiantou qual seria o exercício mais indicado pra minha situação nesse caso ele deveria procurar sim um fisioterapeuta ou um osteopata pra ver a questão do desalinhamento vertebral ou até mesmo sacro e tem o ilíaco que a gente chama que popularmente de bacia então se tiver um desalinhamento nessa estrutura sacroilíaca ou vertebral vai ter uma compressão no ciático então ele pode estar sentindo dor no ciático ou então qualquer dor em outra região neural que está fazendo com que ele sinta essa perna aí incomodando Jovesi Eulália de Moreno gostaria de saber o seguinte esses colchões que tem ali 21 tipos de massagem realmente eles fazem diferença para dores nas articulações e na coluna ela diz que tem hernia de disco e sente muitas dores nesse caso o colchão ele vai ajudar a ter um relaxamento da musculatura através da massagem mas ele não vai tratar ele vai ajudar os sintomas a reduzir aquela tensão muscular no final do dia vai ter um relaxamento mas isso não é terapêutico ele não vai tratar certo então ela precisa procurar um profissional sim já que ela terno é de disco Joia é uma de 42 anos quer saber qual médico qual especialista ela deve procurar para o problema no calcanhar por conta da sandália que ela estava calçando é um ortopedista ou um fisioterapeuta? ela pode procurar um ortopedista e pode procurar o fisioterapeuta os dois se ela quiser e achar melhor eu indicaria os dois cada um vai dar na sua área um diagnóstico certo? outra pergunta a pessoa tem 59 anos fez uma cirurgia no joelho tem artrose e continua com muita dor o que devo fazer? no joelho já fez a cirurgia agora será que pode entrar a fisioterapia? deve entrar a fisioterapia provavelmente quando ele fez a cirurgia o médico dele falou que ele precisava fazer a fisioterapia nessa fase de reabilitação e ganha de movimento porque a cirurgia ela implica na perda de alguns movimentos no local que foi cirurgiado então ele precisa sim fazer a fisioterapia como forma de reabilitação vou pedir licença pela última vez aqui a Danúbia a gente vai conferir agora o resultado da nossa enquete no começo do programa a gente fez a seguinte pergunta você trata a sua dor articular com fisioterapia? das pessoas que ligaram para a gente participaram 62% disseram que sim e 38% disseram que não ou que ainda não porque a gente aprendeu aqui no programa que a fisioterapia é sim uma aliada no tratamento da dor na articulação reta final agora do programa para agradecer aqui a nossa convidada dizer que foi um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio Danúbia Brito fisioterapeuta o espaço agora fica aberto para o último recado são as considerações finais você pode ficar à vontade então aí segundo o resultado da enquete que a gente viu 38% disseram que não tratam as dores articulares com a fisioterapia eu considero um número grande não sei se é porque essas pessoas não têm um acesso ou se não foram orientadas se foi uma questão de não orientação aí é um processo agravante porque as pessoas elas precisam ter consciência da importância da fisioterapia fisioterapia não é exercício alguns pacientes eles dizem assim ah para fazer exercício eu faço em casa mas o fisioterapeuta ele vai estar sempre acompanhando esse processo de evolução e sabendo orientar qual o exercício que você realmente precisa alguns movimentos são contraindicados para determinados pacientes outros já são de fundamental importância então o fisioterapeuta ele vai sim avaliar e como eu já falei ele precisa avaliar o paciente como um todo não é eu chegar com queixa no joelho que eu vou tratar o joelho alguns pacientes tem queixa sim de dores no ombro mas quando a gente vai colher a história a história dele fez uma cirurgia de retirada de vesícula e aí a retirada de vesícula ocasionou essa dor no ombro que eu estava esperando uma pergunta do tipo parecida mas ainda não fizeram foram bem específicos certo mas aí por que é que essa dor ocorre como eu já falei a cirurgia ela vai lesionar alguns tecidos e pode haver comprometimento neural então o nervo que vai enervar certas regiões ele vem ele é proveniente da coluna então aí vai gerar uma cadeia lesional essa cadeia nem sempre se manifesta no local onde foi lesionado mas sim em outras regiões que como eu falei logo no início estão trabalhando até bem e estão sendo sobrecarregadas então sua dor pode estar sendo ocasionada por outras coisas que não às vezes aquilo que a gente chega com na mente de uma certa doença como artrite e artrose a gente tem que avaliar um conjunto queria agradecer mais uma vez a Donúbia muito obrigado pela participação volte mais vezes aqui ao nosso programa a você que está em casa obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência não se esqueça teremos um novo encontro amanhã ao vivo a partir das nove e meia da manhã aqui na tela da Rede Brasil de comunicação a você um excelente dia um forte abraço e até amanhã se Deus quiser até lá tchau tchau